A história da panificação brasileira E outras histórias que você que acompanha tanto o desenvolvimento, a evolução da panificação no Brasil A nossa pergunta primeira é, quais são as informações ou qual histórico você tem das maceiras que você conhece, que você tem lembrança no Brasil? Muito bem, Algo, gostou Eu conheço razoavelmente bem a história do equipamento no Brasil Eu não vi, mas acompanhei por relato dos mais antigos, inclusive do meu pai Que o primeiro tipo de amassadeira que se utilizou aqui no Brasil Veio da Argentina, a 104 litela que trouxe Era uma amassadeira muito peculiar Era como se fosse um coxo de água de cavalo Ela tinha um processo que tinha uma rosca sem fim E uma hélice que corria por essa rosca E se colocava a farinha e etc E isso amassava, isso fazia massa Isso é uma lembrança da primeira amassadeira que aconteceu no Brasil Década de 1920 e 1930 Já era uma mecanização Já era uma mecanização, antes de fazer com a mão Mas isso foi passando Depois, o que aconteceu de mais moderno Foram as primeiras amassadeiras De velocidade lenta do tacho Braço inclinado Um braço só que fazia a movimentação E que era lenta Mas era uma amassadeira que se utilizou Até o surgimento das primeiras rápidas Ou semi-rápidas Até a década de 1960, 70, mais ou menos Se utilizou muito Essas amassadeiras hoje seriam proibidas Porque eram tachos de ferro fundido Hoje é tudo inox E daí o próximo passo Depois da amassadeira lenta Que a gente chamava de convencional Aí apareceram as primeiras amassadeiras semi-rápidas Que era uma espécie de um Já com duas velocidades Já com duas velocidades Era um cachotinho E que tinha uma cuba E tinha o O batedor aqui embaixo E depois começaram a aparecer As amassadeiras espirais Aí já Final da década de 70 Começa da década de 80 A primeira que eu me lembro Foi uma marca chamada Espéria Foi a primeira que chegou no Brasil E a partir daí Todos os fabricantes vieram Seguindo este caminho Da amassadeira espiral Já não mais uma semi-rápida Mas uma rápida Efetivamente Que é um modelo que saia até hoje E essa espéria Espéria A fábrica é de São Paulo? Era um fabricante aqui em São Paulo Ele começou importando E depois passou a fabricar aqui em São Paulo Numa empresa que não existe mais hoje Chamada Euroterm Euroforno Euroterm E quem trouxe essas primeiras para o Brasil Foi o ex-gerente comercial da Cianútil O senhor José Pisonio Um homem que entendia profundamente de panificação Perfeito Armando, muito obrigado pelas suas informações É assim O programa contando a história da panificação brasileira Trazendo pessoas que têm a história viva da panificação Muito obrigado Armando Em Espanha Ambas